Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer um olhão que eu tinha prometido no último vídeo que foi de uma maquiagem super clássica, bem esfumadinha, clarinha Uma leitora comentou, a Gabi faz uma maquiagem usando o pigmento dourado da Vult Me desculpa meu amor, eu não lembro o teu nome e como já baixou todas as atualizações eu não te achei Muito obrigada pela tua dica E eu vim aqui hoje e trouxe uma maquiagem olhão com o pigmento da Vult dourado Hoje a maioria dos produtos usados vocês encontram na loja de Guria pra Guria, que é minha parceira Aqui abaixo vai estar o link da loja e tem cupom de desconto que é Gabi, tá bom? Não esquece também de passar lá no blog pra conferir o resultado final da maquiagem em fotos e também todos os produtos que eu usei pra fazer ela O meu brinco lindo é lá da Francisca Joias Essa semana ainda vai entrar o post com todos os meus recebidos do mês, tá? Então é isso, chuchuzinhos Se tu quiser saber como é que eu fiz essa maquiagem é só continuar assistindo Então vamos começar Já corrigi minha sobrancelha Agora eu tô aplicando o corretivo 01 da Vult aqui por toda a minha pálpebra pra ele servir de fixador E com o meu dedinho mesmo eu venho aqui e espalho ele por toda a minha pálpebra Com o pincel 15 da Vult e a sombra MA07 Eu vou começar a depositar ela aqui por todo o meu côncavo já em movimentos circulares Eu amo essa sombra, gente Acho que ela é perfeita pra fazer essa transição, sabe? Agora com o pincel 13 e a sombra Baked 01, que é esse duo de sombras lindo A cor mais clarinha vai ser a minha sombra iluminadora Que eu vou aplicar aqui a parte de toda a minha sobrancelha Agora com esse pincel aplicador, que é o 14, mais chatinho e a sombra Baked 02 Eu vou aplicar ela, gente, até mais ou menos a metade aqui da minha pálpebra, ó E com esse próprio pincelzinho eu já dou uma leve esfumada, ó Agora com esse aqui, que é o Kit Studio 1 da Vult E esse tom de berinjela, que é muito bonito Eu aplico ele, gente, aqui bem no cantinho externo do meu olho, ó Eu vou deixando mais escurinho aonde vai acabando a sombra Agora com o pigmento 08 da Vult, que é esse dourado, mais acobreado, lindo E com o pincelzinho 05, que é o Língua de Gato, eu venho aqui na tampinha O meu pincel tá levemente umedecido, tá, gente? Aí eu vou depositar essa sombra dourada aqui no canto interno do meu olho Até mais ou menos a metade da pálpebra Caneta delineadora da Vult pra fazer esse traço bem... Opa! Pra fazer esse traço bem grossinho e puxadinho aqui no cantinho externo do olho Eu venho aqui da linha d'água inferior Faço um tracinho e depois vou unindo esse tracinho com a parte superior Delineado e prontinho Agora é hora de limpar essa sujeira que ficou aqui abaixo Eu sempre puxo assim, gente, ó Pra cima Ele forma esse risquinho e aí com o meu dedinho eu dou batidinhas, ó Pra tirar o risquinho que ele forma, tá? Agora é hora de colar os cílios postiços e preparar a pele E eu já volto pra gente finalizar a maquiagem juntas, tá bom? Tcharam! Pele prontinha Deixa só eu falar pra vocês tudo que eu usei na minha pele, tá bom? Base Beige 4 Matte da Vult Corretivo Prolong Wear, o NC20 da MAC O pó translúcido da Vult Contorno eu usei o pó 06 da Vult também Blush mosaico E é isso, eu acho De iluminador eu vou usar o primer iluminador da Vult também Que vocês sabem que eu sou apaixonada por ele Boto na minha mão e vou dando aquelas batidinhas aqui acima da maçã Só um pouquinho aqui na pontinha do nariz também, ó E aqui E um pouquinho do primer aqui no cantinho interno do olho também Que eu achei que deu uma super abertura no olhar Cajal preto da Vult dentro da linha d'água e fora Agora eu volto com o pincel 13 da Vult E esse tom de berinjela E é ele que eu vou usar pra esfumar o pretinho aqui de baixo E pra finalizar a maquiagem eu resolvi usar este aqui Que é o Lilás Paixão É o batom líquido mate da Payot Que ele tem uma textura incrível, gente Não sei falar pra vocês Ele seca super rápido Ele não mancha e ele tem uma cobertura maravilhosa Eu acabei de passar, ó E já secou Já tá sem transferência Mas então é isso, meus amores A maquiagem de hoje foi essa Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Que tenham aproveitado todas as dicas Lógico que tu pode fazer aí as tuas adaptações Dá pra colocar batom nude Batom vermelho, batom vinho, gente Fica também incrível com esse olho, tá? Meus amores, se vocês ainda não me seguem nas minhas redes sociais Eu vou deixar tudo por aqui, ó O meu facebook é facebook.com Barra Gabi Machado Meu instagram é arroba Gabi Machado E o meu snapchat é Gabi Tocinho Machado, tá bom? Se tu gostou desse vídeo Se tu gostou dessa maquiagem Clica pra mim no gostei aqui abaixo E se tu ainda não é inscrito no canal Aproveita e te inscreve Que tem um botãozinho aqui abaixo, tá? Eu vou ficar muito feliz E esperando pra vocês aqui no próximo vídeo Tá bom, meus amores? Um super beijo pra vocês Tchau e até amanhã